Olá! Olá, galilinha, tudo bem de vocês? Então, gente, achei que eu quero ver uma dança. Viu, gente, eu quero ver uma dança. Vocês sabem qual é a dança, gente? Gente, sabe meia, porque eles usam o meu mundo, gente. Então, gente, eu... Então gente, vamos ver agora aonde gente, deixa eu ver, tá vendo o começo agora, porque eu quero ver começar uma coisa, gente eu tô achando meu mundo, gente como eu vou achar meu mundo, porque eu tenho um amigo, porque eu tenho um amigo, não, eu tenho aquele mundo, eu tenho que fazer, vamos lá, meu mundo, então a gente vai entrar, meu mundo, tá cheio uma coisa dentro, esse meu mundo, é minha casa, gente, é minha casa, minha casa, eu vou mundo. Meu Deus, meu Deus, é seu pai de um e um e uma . Acho que ele tem aqui que essas perguntas, ok? Oh esse não é meu, gente, o nome é meu Deus, como esse é o par mais alto então vai meu deus, como assim, eu to muito furo alto eu to assim? meu deus, eu to muito furo, muito alto eu to muito furo, aqui, nossa aqui, aqui, aqui vamos ver aqui não foi, não foi foi, nossa é, sai gente, peraí uma dancinha, gente uma dancinha hum, vai dizer eu sei, uma dancinha hum 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 O meu pulo está mais solto ainda. O meu pulo está mais alto, gente. Eu uso com vocês. Está aqui, está aqui, Vitor. A pessoa não está em casa. A pessoa não está em casa. Um pano zero. Vamos ver a minha anteninha. Vamos ver a minha anteninha. Vamos ver a minha anteninha. Vamos ver. Vitor, 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 vitor. Vitor. Sempre. Vitor. 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 E aí Ah, meu Deus, eu vou desistir a sua vida Dentro da câmera, eu vou desistir a lá também Eu vou desistir, eu vou desistir o baú um baú eu to aqui Vem, vem, eu tomo, gente, vem, vem Hum, café, vamos ver Uuuu, nossa, vem, se eu estou de vídeo Onde eu estou, gente, eu estou, ui, eu estou aqui, vem Estou aqui, oi A gente vai, né, perfeito, onde eu estou, gente Onde? Não, vem, quase, eu caio aqui Tá, vem, tá Alguém disse, ele disse assim, ó Ah, montão de janta, não dá aqui Ele pula, não Ele não pula mais alto, eu acho que ele não foi Porque ele pula mais alto Eu lembro, eu lembro aquele passado, gente Eu lembro aquele passado, eu era uma Que assim, eu acho um cobroso Porque nem assim não tá indo Eu pulei a reta que não foi Eu acho que ele não foi Eu acho que ele não foi Lando Eu tenho que pula mais alto, com certeza Vai, vai, vai Então vai, vem Mando, até que eu vou ser Tudo que eu morro Então vamos ver outra aqui Oh, eu acho que ele não foi Olha, até que É, ele não é igual a Donde? Ai, está aqui Uh, está Está em uma Criança, já Ui, tem E uma cama Andada, não Ui, tem E uma cama e está aqui e aí e aí e aí o que é isto que é este vai ser mais que eu acho que vou pegar um E aí E aí E aí E aí E aí E aí É que é meu lindo, é meu lindo A minha vida é legal, gente Então, galinha Então, agora mesmo Vou dar uma coisa de tonalinha Então, o filho vai aqui E chega no canal Então, então nem espero Vou dar uma doceira Aqui, daí Então, tem só Só, galinha, só Só